Os senadores se reúnem para votar 15 propostas no plenário. A primeira é a medida provisória 647 que tranca a pauta. A MP aumenta a quantidade de biodiesel adicionada ao diesel de 5 para 7% a partir de novembro. Uma mudança no texto feita pelos parlamentares também vai permitir aumentar o percentual máximo de etanol na gasolina de 25 para até 27,5%. Ganha o meio ambiente, que etanol e biodiesel são benéficos ao meio ambiente e ganha também os produtores. Tanto os produtores rurais, pequeno, médio e grande produtor, quanto também os fabricantes, os produtores, os fabricantes de biodiesel e de etanol. A pauta também tem duas propostas de emenda à Constituição. Uma delas permite aos brasileiros que vivem no exterior eleger parlamentares para representá-los no Congresso Nacional. A outra PEC concede adicional por tempo de serviço aos juízes e integrantes do Ministério Público. O benefício pode ultrapassar o teto salarial do serviço público, hoje no valor de R$ 29.400. O que acontece hoje é o seguinte, você assume como juiz em uma comarca e você acaba ganhando o mesmo que ganha o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é preciso criar uma diferenciação e essa diferenciação será criada pelo Senado Federal. Na lista, os senadores também têm projetos de lei, como o que regulamenta a aposentadoria especial para funcionários públicos portadores de deficiência. Seriam 25 anos de contribuição e 10 anos de exercício no serviço público, independente da idade.